E aí amigos, aqui é o que falou com a Denoste, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio da nossa vida na prisão aqui em Redwood Prison galera. A gente foi transferido pra essa prisão porque a gente tava fazendo muita maracutaia serelepe na outra, entendeu? Então os policiais falaram, não, precisamos te mandar pra uma outra prisão porque vocês são demais. Então eu tô aqui com a pandinha ali usando banheira, aí pandinha. E aí galera, e aí pessoal, não temos privacidade nem nada, eu tô muito chateada. E tá com a mochilinha lá, a mochilinha do lanche da prisão. E eu tô aqui dormindo, eu tô aqui meio que pensando da forma que a gente vai fugir porque tá tendo tiroteio. Estamos presos, pandinha, meu Deus, é rec. E agora? Nossa, que irônico, né? Somos prisioneiros, estamos presos. É agora que a gente vai lavar a louça aqui e escovar o dente. Open! Não! Vou dormir então. Como é que dorme? É porque eu durmo assim, entendeu? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Ah, é. Deixa eu ver. É aí fora? Ué, eu não tinha que atravessar as barras. Eu quero atravessar. Vou ficar... Ai, tô passando, pandinha. Deus, pandinha. Tô segurando, vai. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu subir. Deixa eu subir você, peraí. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pro meio. Eu tô aí. Peraí. Fica parada, quer ver? Deixa que eu subo, ó. Ai, ai, que... Atirei. Muito legal. Não me joga. Não me joga. Não acredito que você fez isso. Ai, ai, caramba. Ô, como é que... Eu quero sair. Eu quero sair também, meu. O que que tá acontecendo dessa prisão? Ô, peraí. Eu vou ficar hostil também. Vai abrir esse negócio, né? Já estamos hostil, não estamos não? Será que dá pra gente quebrar essa privada na porrada? Deixa eu ver. Craft a Chunk. O que que é um Chunk? Olha, pandinha. O que que foi? Parece que é uma faquinha. Me dá, me dá, me dá. Só que tem que comprar com Robux. E aí? Ah, tá tudo roubando. Custa 10. E aí, como que a gente faz? Vamos ter que esperar o turno pra abrir isso aí. Eu vou comprar isso daqui pra ver. Vamos ver. Tu vai comprar? 10 Robux só. 2 Robux. 2... Ai, vamos quebrar isso aqui. Abre a porta! Vou esfaquear. Será que dá pra quebrar com isso daqui? Será que dá pra quebrar isso aí? Ah, com uma faquinha não dá não. Meu, por que que só isso daqui tá fechado? A gente precisa sair daqui. Nossa! Podia! Bugou! Maranote, me ajuda! Socorro! Eu não sei como, mas eu não consigo abrir. Deixa eu ver. Só os guardas podem abrir as portas. Caramba, e agora, meu? Chama um guarda! Ajuda! O que que você faz, Guaranote? Eu não sei, você me empurrou pra fora. Usa a primeira pessoa, Padia. Tô tentando. Usa, fica na primeira pessoa e vai tentando. Eu não sei, eu vou tentar abrir a porta pra você. Vou tentar puxar um guarda pra cá. Tá, vai, vai, vai. Traz aí, traz aí. Não é possível, meu. Não é possível que não tenha um guarda aqui? Nossa, tá acontecendo muito tiroteio, é por isso. Ah, abre aqui. Como que eu faço? Pô, poderia pegar um cartão, né? Nossa. É, pega aí. Ah, tô no policial. Não, tinha um morto aqui, mas... E agora, meu? Eu não consigo, estou presa. A gente já tá presa. Tem um policial ali segurando merenda ali. Pera. É, eu vou pegar merenda aqui. Open! São panquecas, panquecas de tolcinho. Bota tudo na panela direitinho. Deixa eu ir aí. Open! Meu, e alguma... É só essa cela, dois... Quatro celas apenas estão presas. Tenta se matar, Padia. Tá, tá, vou tentar. Vai lá. E se mata aí, se suicida. Eu tô comendo frenético aqui as panquecas de tolcinho. Bota tudo na panela direitinho. Tomara que você não vá para a cela. Aê, Padia, vamos. Bora, bora. Vamos embora. A gente precisa encontrar... O cara com o cartão. Sério? Ele tá atirando. Pega, pega a panqueca, pega a panqueca. Galera, teve uma atualização onde foi colocado o quadriciclo. Nossa, o cara todo bobado, Badia. É o Jean-Claude. Por que que ele tem uma... Não posso falar. Censura. Uma bundinha nas costas? É. Eu vi. Oxi, não, não, sai. Sai daí, Padia. Vamos, vamos por aqui, ó. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Vai, vai, vai. Tem que fugir da prisão comendo. Senão não tem graça. Se você não fugir da prisão comendo, esquece. Vamos lá. Outro de helicóptero atrás da gente. Meu Deus, podia. É, guerra. Vai, foge. Entra no carro. Eu vou tentar roubar esse carro aqui, Padia. Vem comigo. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, consigo roubar. Sai, cara. Vai, vai, foge. A física dos carros daqui são muito bons, meu. Eu gosto das físicas. Tá na primeira pessoa. Vai, vai, vai. Enquanto isso eu vou comer, né? Vamos atrás do novo carro. Nossa, tá cheio de spawn de carro azul aqui. Olá, tudo bom com você? Conseguimos fugir. Yeah, muito feliz. Agora eu quero achar... Ué, o que é aquilo ali? É uma viatura? Oxi, o que tá acontecendo? Ah, corre, corre, corre. É uma viatura. Toma. Vamos matar ela. Sim. Nossa, atiraram nela. Nossa, o cara atirou em mim. Eu acho que ele pode atirar em mim porque eu sou... Toma. Toma. Não pode pegar essa arma? Vamos lá, mas que a gente pode pegar. Você lembra? A gente pode pegar... Deixa eu ver aqui. Esses aqui, Padi, ó. Esses aqui, ó. Que estão na... Ah. O que nós temos aqui? Parece que temos um martelo. Para ajudar as pessoas a fugir. Deixa eu tirar essa... Olha aqui, Padi. Olha aqui. O que, o que? Pera. Ai, tudo mudado. Ah, mas pra ter o acesso você precisa comprar. Ah. Ah, miserável. Miserável. Tira no helicóptero. Vamos, Padi. Vamos pegar a viatura, então. Vamos se infiltrar lá. Mata o policial no helicóptero. Olha, é verdade. Calma. Nossa. Nossa, já era. Faleceu. Ele fugiu. Morreu, morreu. Faleceu, faleceu aqui, ó. Deixou até pra gente aqui, ó. Sim. Espera aí que eu vou atrás. Vamos, Padi. Tô sentada. Dududududududududu. Bora, gente. Dá um carboa. Ué. Ah, que eu... Poxa. Que que foi? Ai. Na maior é o alegria e nada. E pronto. Ai, morreu. Não tava subindo o helicóptero, por isso que eu achei estranho. Pois é, Rrans? Ai, eu falei, alguma coisa vai acontecer. Vamos pro dia. Estamos prontos. Vou na frente, porque eu sou amiga. Vamos, vamos. Esse carro é muito rápido Calma aí, deixa eu virar pra cá Olha o helicóptero Ateira Ele atirou na gente É muito realística Vamos lá, vamos lá Nossa, esse helicóptero paradinho aí, planando Vamos pegar um, vamos pegar um Bora, bora Tem que botar o carro ali pra gente pular, né A gente tem que vir aqui, ó, pelo muro Mas dá pra subir sem um carro? Dá aqui, ó, vem por aqui Eu entrei errado Aqui, ó A gente tem que subir a escada Nossa, eu vi o policial caindo lá de cima Tô sem bala, vamos recarregar Tem que carregar, tem que deixar carregado Se você não deixar carregado Vai carregado É por aí, mas não por aqui, não É que eu vi um bugzinho Olha a escada ali, ó Vamos lá, vamos lá Dá pra correr, pode? Aperta shift Tô shiftando Vai, 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 vai Deixa eu pegar o martelo Não, vou pegar nada Sobe Eu não sigo Eu não sigo Eu não sigo Violência Explosão Tá, olha só Aqui tem um helicóptero Que a gente não pode dirigir ele, sabe por quê? Olha aqui lá, ó Perceba comigo, ó É dos cash Olha só Eu não sigo Eu não sigo Eu não sigo Eu não sigo Esse daqui pode Peraí, peraí Vou entrar Ih, caramba Deu só Entrei Vai que você consegue, o Nenote Vai, vai Tô tão pesado assim, credo Agora foi Aquele outro não dava ainda mesmo, não Vai, Padia Você vai fazer o tiroteio Ué Padia Eu tô na porta Você tá fora do helicóptero voando, meu Sério? Aqui pra mim eu tô dentro Olha os caras saindo por cima, mozado Será que se eu pular Olha, dá pra ficar deixando Oh, legal Dá pra matar eles, Padia Esses pirizones Não, Padia, você vai cair Não Tá caindo Não Por alguma razão A gente ainda tá vivo Tá funcionando Tá vivo ainda Me pega, me pega Peraí, peraí Deixa eu descer Boa Vou ficar sentada É mais seguro Obrigada Pera, deixa eu Ih, é hora do lanche É hora de voltar pra prisão Ah, mas eu já tenho meu punch aqui É mesmo, né Tem um Não, não é punch É pancakes É meu punch Tá, Padia Vou deixar o helicóptero aqui Só não rouba, viu Que a gente vai conhecer Ela vai roubar Não Vai nada Deixa eu roubar Eu vou descer aqui Que eu quero conhecer, ó Bora, bora, bora Essa tubulação Ela vai Eu desci a tubulação Tá, tudo certo Vamos lá Eu quero conhecer Eu quero ver o que tem Nessa tubulação aqui, ó Acho que a gente sai Dentro da cozinha, será? Será? Precisa quebrar alguma coisa Hum Hum Olha só que legal Vai, vai Quebrou Mas a gente A gente atravessa Atravessa Olha só Prisioneiro Pronto Virei da polícia Tu matou a polícia Ai, ai Que susto Vai chegar a policial Olha lá, Padia Olha lá, Padia Pera, pera, pera Tem que carregar Vai, atira Não pode até dar no vidro Tu tá matando todo mundo É coisa Eu sou o exterminador do futuro Ó, tá vendo, Padia Vai sair, Padia Ó Ai, Padia Ai, ele vai jogar o laser Ai, ai, ai Não pode entrar, não pode entrar Don't kill me I promise I promise Ela falou Eu quero invadir lá Eu também quero Abre aqui, ó, o perdedor Ai, foi, foi, foi Tira no polícia Ai, eu tô recarregando Tá tudo matando todo mundo aqui, cara Invasão, invasão Pega o cartão, Godenard Pega o cartão O cara tá tentando me prender Pra ti Ai Tira, tira, tira Ai, socorro Morri O quest me Abre o portão Abre o portão Ai, o cara tá me pegando Já era, Padia Eu ia morrer, gente Não vou não Eu sou boa aqui Eu sou top Vamos ver se a Padia vai durar Ah, o Gash tá me atacando Sai daqui Vamos ver Vamos ver quanto tempo A Padia vai durar lá dentro Não, não, não Sai Não Tá quase pegando Olha essa Padia, mano Padia é muito violenta Socorro, Godenard Entra aqui Entrei Ai, morri Ai, caramba Ai, caramba Oi Cuidado, Godenard Eles tão muito violentos Nossa, eu nasci lá longe Nossa, eu peguei uma espécie Vou pegar aqui Um zarno Menos um Tu tá onde? Eu tô dentro Ai, caramba Tô com pouco HP Nossa, o cara tá com uma roupa de bombeiro Vou roubar o helicóptero que ele trouxe Eu posso clicar aqui? Como é que pilota? Eu não posso clicar Toma Ah, eu roubei o helicóptero do cara Eu vou te buscar aí na cama Pronto, 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 pronto Tô acabando com todo mundo aqui Mas eu tô com muito pouco HP Estou pilotando helicóptero pela primeira vez na vida Muito louco Nossa, tem um helicóptero aqui dentro Morre, Padia É, a vida é de prisioneiro mesmo Não tem jeito Cadê você? Eu não sei pilotar o helicóptero Não, onde eu cheguei? Tô pelas montanhas Passando o B-Day Bah, gente, aberto Eu tô chegando Eu estou preso já Eu estou preso já Não, mas você tá dentro da cadeia? Eu tô dentro da cadeia Nossa, os policiais Rebelião de policiais Eu tô dentro da prisão Eu fui morto Tá, eu vou tentar ir por cima E aí eu quebro lá a passagem e você pula Tá bom Cadê você? Tá meio, tô chegando Tá bom Follow me Tem uma menina aqui, ó Falando pra seguir ela Segue aí Ela vai sair pela tubulação Demagens, Hamilton Pandinha tá decolando Você tá aí em cima do telhado com... Tô, tô com... Morri Tem um cara matando todo mundo na tubulação Sério? Peraí que eu vou matar ele Nossa, coitado do menino Acabou falecendo ali Desmaiado Não, filha Não leva o policial, não Nossa, ele não morre Ele não morre Ele é invencível Ele não morre Que cor tá o nome dele? Amarelo Ah, então ele é do seu time Mas ele é policial Ele tá do seu time Ele é... Ah, tá Ele é um... Fugitivo, Pandinha Então quem era que tava matando aqui na tubulação? É que fugitivo pode matar prisioneiro Entendeu? Mas ele tá com roupa de policial Pode quebrar aqui? Pode quebrar Quebra aí, Gordenote, vem Vamos, vamos, Pandinha Você tá com aquele copo lá em cima? Tô, vem, vem Vai, 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 vai Se não roubaram, a gente tá Sai, menina A hoste, menina Deveu uma martelada na cabeça Foi ela Corre, corre Vai, Pandinha Cadê você? Ué, pega o helicóptero Vai, vai, vai Nossa, tem um monte de prisioneiro aqui Vai, vai, vai Entra Boa Boa Ainda bem que não roubaram meu helicóptero Se for embora daqui Missão concluída, galera Conseguimos fugir da prisão Depois de uma rebelião Boa Então foi isso Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio de Vida na Prisão Só que esse episódio foi aqui em Redwood Prison E se curtir, eu deixo aquele gostei Sensacional E vejo a Pandinha voando No céu Enquanto a gente Vai embora Ao pôr do sol Até a próxima então, galera Um abraço e Falou Tchau